Fala meus amores, espero muito que vocês gostem né galera, espero contar com o like de vocês, nos comentários né, comenta em baixo o que vocês acharam, e compartilha com amigos de vocês ou familiares que gostam desse tipo de conteúdo, beleza? Espero que gostem, o vídeo tá um pouco longo né, espero muito que vocês gostem, beleza? Deixa o like pra me ajudar, só isso que eu peço em troca. Atenção, este canal faz vídeos em formato reagindo, se esse tipo de formato não lhe agrada, por favor não prossiga, se haver comentários desnecessários nos comentários, ele tá excluindo, beijos e bom vídeo. Não vai nem me responder francamente. Bom, aposto que você é um dos meus alunos e isso é um troço. Olha, se ela respondeu, é porque ela caiu no laço. É, é. Tá trabalhando direitinho, a gente não vai ter um tapa aí com a minha mãe, que eu vou falar aqui com o Don René pela barra. Oi, não disse que eu ia voltar? Nossa gente, que a Caroline mais esses dois meninos velho, é o terror, viu? Só enganando o Juan, meu amigo. Estômago filho, o que que tá comendo aí? Gente, com branola. E você, o que que tá me fazendo nesse computador aí? Ô, navegando. Dá pra não afragar aí hein. Tava aqui de esperar. Tenho 35 anos, eu sou empresário e gostei de você desde o primeiro instante. Se bem, gente, que esse René Júnior aí, gente, viu? É muito apaquerador mesmo, né rapaz? Cheio da lábia com essa idade aí. Quem sabe a gente pode se encontrar qualquer dia desses num lugar tranquilo. Estamos evoluindo. Você diz o local e marca a hora. Tá um restaurante que eu vou. Se quiser conversar pessoalmente, sem nenhum compromisso, é claro, com um bar ou um restaurante, eu vou. Eu tenho isso. Preciso ir. Chega. Chega mesmo hein mulher, porque tu tá aí com todo. Rapaz, meu Deus hein. Mas se você quiser falar comigo amanhã, a essa mesma hora, é só teclar. Ok. Tira, tira. Pai. Tá sentindo bem? Tô. A parede do estômago passou. Tô estranhando você em casa essa hora. Pois é, pensando na vida. É, homem, né? Só pensando na vida e pensando na tua futura esposa, né? Letícia, mãe da Caroline. Aliás, foi depois daquela nossa conversa. Me ajudou a colocar os pensamentos em ordem. Não vai me dizer que resolveu parar de pegar geral? Parece que sim. Você tava pensando que, mais que eu esteja sempre em companhia de mulheres muito bonitas, chega uma hora que a gente quer algo mais profundo. Tipo, algo pro resto da vida. Acho que eu tô chegando nessa fase. Tá na hora desse avião aqui, que já deu vários razões. Tá na hora do seu pai procurar um pouso, meu filho. É, Juan. Tu escolheu logo a pista de pouso chamado Letícia, né? Rapaz. Nada de mensagem. Aí, cara. Será que a mãe da Caroline vai cair nesse carro? Por que não, velho? É maluco. Não há mulher que resista aos encantos de Dom René de la Barra. O cara vive viajando, né? Mas é verdade, não é? Você é mesmo testemunha disso. Pelo menos até o restaurante você consegue levar todas as coroas gatas. Então, qual é o problema? O problema é que dessa vez você tá bancando do rumo pra ajudar a Caroline. É, pra ajudar a Caroline e a mãe da Caroline, a Letícia. Aqui é carne de pescoço. E eu tô achando esse problema dela bem complicado. Pra mim é tudo muito simples. Se liga, é o seguinte. Juan tá de olho na minha mãe e isso já percebi há muito tempo. Tô mãe, exatamente. A minha mãe tá se fazendo de difícil. Os dois querendo já facilita, né? Aí tudo que a gente precisa fazer é juntar os dois. Tudo é vermelho. Aí eles conversam uns minutinhos. E eu tenho certeza que já saem de lá, namoram. É, dona Caroline. É isso que eu quero ver também, viu? Porque eu tô sentindo que isso aí vai ser um desastre, meu amigo. Eu fico teclando com o Juan achando que é minha mãe. E você fica teclando com a minha mãe. Achando que algum aluno vê o único medo é da sua mãe chegar lá, encontrar o Juan e armar o maior escândalo. Eu acho melhor ele se encontrar aí na praia. Só que se for lá não levar o Juan, um cara vai voar cadeira. Minha mãe é muito educada pra descambar pra bacharia. Se a gente planejar tudo direitinho e ninguém de fora se meter, eu garanto que dá tudo certo. É, mulher, mas tem que ver isso aí direito, viu? Porque tua mãe não pode ver o Juan que ela fica doida, quer xingar, quer agredir ele. Shhh. Ei! Eu, eu preciso falar. Eu preciso. Ah? Entendeu? Não, eu entendo. Eu soube que o senhor procurou a Letícia. Eu quero saber, senhor Juan, quais são as suas intenções com a minha filha. A Letícia está só vindo, desde que ficou viúva. Tá, eu entendo. Então ela precisa de um homem de verdade. Meu Deus, moleque, tu já até tem que ir tratando ele embora, se ela já está ensinando que ele não é homem não, então... O senhor está afim de coisas sérias, todo o meu apelo. Agora, se for galinhagem, te arrancam pena por pena. Olha, dona Vilma, eu entendo a sua preocupação. Também gostaria de saber quais são as intenções da sua filha, foi ela que me procurou. Me explica isso direito. Dá licença. Eu não posso falar agora, Eduardo. Letícia. Aí a dona Vilma vai querer reclamar para a Letícia, a Letícia vai falar, como assim, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Muitos romances lidos e poucos vividos. Sei que eram meus amigos. Mas me enganei, né? Claro que somos. O que você está falando, né? De você ter ido procurar o Juan. Mas eu jamais. Vejando que não gostava dele. E depois vai procurar. Te disse que você não tinha procurado. Ele falou isso. Maldito, que ódio. Aonde ele foi te rolar isso? Meu Deus, que a Letícia já tem ranço, já rodeia, né? Odeia entre parentes, né? Odeia a mão dele e já ficou louca. Nossa, gente, só estou imaginando como é que pode ser esse encontro, gente. Ei, tão rápido que vai ser armado pela sua Letícia, hein, meu amigo? Hoje a gente marca esse encontro de uma vez. Sua mãe está aqui, ó. Vou mandar uma letra para ela agora. A Letícia é difícil, viu? Já o pai do Fábio vai ser como tirar doce de criança. Mas a gente está de acordo quanto ao lugar, né? O restaurante levei o mundo. Ele é frequentador de lá. Está bem. Vou te dar uma chance. Temos que nos encontrar. Sugere, algum. Calma. Agora você livra do meu sexy appeal. É o quê? Lejou no sexy appeal? Não entendi. Foi nada aí, viu, gente? Meu Deus do sexy. Não sou seu aluno, nem estou brincando. Sei que você trabalha muito, mas vou jantar para conhecer esse admirador. Estrago. Viaja. Impressão sua. Está fechado. Amanhã jantamos. Que horas você quer que eu te pegue? Nos encontramos lá às nove em ponto. Até amanhã. Então até amanhã. Nossa, gente, ansioso por esse encontro, viu? Meu amigo, nem conto, menino, o que a Letícia ia fazer, viu? Eu só falei que ia ser moleza. Você. E que restaurante tão bem afamado é esse? É o Level Moon. Fiquei feliz por você ter aceitado e garanto que não vai, vai se arrepender. Eu não ia aceitar como você acertou que sou mesmo. Discreto. Mudei de ideia. Eixe, mulher, tu se faz tão difícil por Juan, agora tu tá aí fácil, é, desse jeito aí, ave maria, hein? E vou lhe dar essa chance. Ah, que horas? Amanhã às nove no Level Moon. Boa noite. Por que não? Posso saber que tanto vocês acham graça? Pô, mulher, eles tão rindo da tua cara, né? O que mais eles poderiam tá fazendo? A gente quer dar a tua pele. Junte, eu vou te dar. Eu fico muito feliz, parabéns. Obrigado, obrigado. Amanhã, no Level Moon. Aquilo lá vai pegar fogo. E você sorriu. E aí, mãe, o que você achou desse vestido? Tá bom? Tá linda. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Gente, eu tô super atrasada. Nossa, gente, a Letícia tá toda boba, né, gente? Não pensa em contra, mal sabe ela que é o Juan. Quando eu chegar lá, ela vai surtar, meu amigo. Você tem certeza que vai trabalhar com a colega sua? Olha o que tem, mãe. Bom demais que eu iria. Tá parecendo que você está indo ao encontro. E como agora você deu pra esconder coisas da sua mãe, né? Eu não escondi nada de você, mãe. Como é que eu te leve não? É, no meu modo expressão? Não, 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 mãezinha. Beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu vou te dar uma descida pra falar com mais amigas, tá? É, mulher, tuas amigas, então tu se chama René Júnior e outro menino lá, né? Que eu tô lembrado, mas vai só seguir tua mãe, sacanagem. Não demora não, tá, meu irmão? Que tu vai comer junto com o cara aí, mulher, rapaz. Socorro, gente. Que vergonha alheia que a Letícia passou e tá achando que esse cara é o cara que ela ia encontrar. Meu Deus. Meu Deus, gente, lá vem o Juan, meu amigo. Não quero nem ver esse barraco aí, ó. Poxa, me desculpe. Esse horário é terrível. O que você tá fazendo aqui na minha mesa? Sentando. Não, não, não pode. Tô esperando alguém. Eu sei que você tá esperando alguém, por isso me senta aí. Você tá fazendo de propósito? Eu já te pedi uma vez, por favor, pra outra mesa e me deixe em paz. Ô, mulher, como é que ele vai te deixar em paz, mulher? Se foi tu que marcou esse encontro aí, mulher, tua filha, né? Na verdade, mas ele tá achando que foi tu mulher. O que você tá querendo? Você que ele tá pra cá, é isso? Eu é que te pergunto. O que você tá querendo? Você tá de brincadeira comigo? Ou você só aceitou vir jantar aqui comigo pra me fazer passar de chame? O que você tá falando? Eu vim aqui jantar com outra pessoa. Nossa, gente, que vergonha alheia, viu, gente? Os dois discutindo, fez tudo louco no restaurante e cheque. Você aceitou, Vi. Eu não tenho culpa de você escrever uma coisa e dizer outra. É, profissional, algum problema? O problema é ela, que aceitou vir jantar aqui comigo e agora tá dando pra trás. Eu devia te dar uns tapestas, mas eu vou me relaxando. Ai, eu vou te mentiroso. Vamos lá, vamos lá. Nossa, gente, vou confessar que agora deu um pouco de pena, viu, gente? A gente tá pobre da Letícia, ela é toda abertinha, né, gente? Meu Deus do céu. Você viu que eu vi? É, eu vi que deu tudo errado. Oi. Oi. Eu te pedi uma vez, eu te pedi. Comprei umas blusinhas vindas pra você. Espero que o número esteja certo. Obrigada, amor, hein? Nossa, gente, que a Letícia tá comprando um monte de coisa pra Caroline, né? E a Caroline fazendo uma sacanagem pra ela. Não, sacanagem não, né, gente? Porque ela tá ajudando a mãe dela a morar com o Juan, né? Que a mãe dela é um Juan. Agora eu quero saber que trabalho é esse. Filha, pra tá até uma hora dessas. Posso falar com você? É claro, sim, não. Escuta, sua filha, só alguns minutos. Eu já falei que não estou interessada. Eu tô pedindo uma chance pra gente se entender. Mãe, não custa nada. Nossa, gente, que aí ela fica pedindo porque ela vive tentando que a mãe dela seja feliz com o Juan. Tá bom, vai em casa. Daqui uma hora. Tanto livro pra ler. Agora tô eu aqui, que saco. Ô, mulher, você quieta aí, mulher. Tu me disse que ia falar com ele agora. Não pode ficar cinco minutos pra falar com ele, mulher. Eu tenho tempo pra desperdiçar. Mãe, eu tenho cinco minutos. Modo de falar. Sabe que vai levar mais do que cinco minutos. Cadê sua avó, hein? Ah, eles chegam. É que ele só me chamar. Você tem cinco minutos pra falar. Daqui de fora. Ô, mulher, tu convida o cara pra entrar, mulher, que é isso. Aí já é arrogância demais, né? O papo coitado deve cair fora. Oi, eu posso sentar. Peraí. Eu deixei você vir até aqui pra ouvir isso. Invasão de privacidade. É você aqui na minha casa. Fora, fora. É, mulher, pensa. Olha, se você não tá mentindo, e eu também não. Ai, que estúpido. O que eu vou falar pra você? Eu não sou burra. Eu não tô mentindo. É, né, mulher? Mas aí a gente tem que dar razão pra ele, né, mulher? Tem alguém se passando por ti e aí tá falando que é tu, né? E aí ele tá pensando que é tua mulher. Mas pelo jeito é surda, porque não me ouve? Pois é, é problema de professora que não deixa o outro falar. Eu deixo. Então pronto. Fingi que eu sou um deles. Você falou que teclava com alguém que nunca disse que era eu. Que não quer dizer que não fosse. Mas eu teclava com alguém que disse que era você. Que não quer dizer que fosse. Nossa, gente, ave maria, mas que loucura. Eu teclei com você que disse que era não fosse. Eu teclei com você que não sei o que é meu dedo, sério. Que não é. Alguém tecleou com a gente. E esse alguém marcou o nosso encontro lá no Leveu Mal. Então, agora é sua vez de falar. Nossa, gente, caiu o Don Juan dela pra arrasou, viu? Meu Deus do céu. E faz capaz de... E faz capaz de... Calma, gente, Deus, de privacidade. Eu vi. Não faça assim. Nossa, gente, que a Letícia ficou revoltada. Só porque a mãe dela viu, né? Não sei não, se eu estivesse sozinha aí, hein? Jess, você quer me levar pra sua casa? E seduzir a Don Zé? A única coisa que eu faria com você, sem pedir permissão, posso fazer aqui agora. Você me tem fresco. Tô dizendo, gente, que a Letícia gostou, só se faz de docinho. Só se faz de difícil, hein? Fica aí dormindo, lembrando. Capaz que possui. Você sorriu e procura. Vixe, Maria, gente, que depois do beijo, ela tá dando até tchauzinho pra ele, rapaz. Não, rapaz, ela gostou desse beijo, ó. Dizendo ele que tá ligando só pra saber disso, né, gente? Só pra saber disso, imagina. Ainda não, mas eu tenho as minhas suspeitas. Quando eu tiver certeza, eu te conto. Tchau. Isso que fazer? Ó, acho que tem uma foto da academia que eu ganhava lá, ó. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Não, não, tá maluco, moleque. Não, não, como que não vai saber? Não, 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 não. Tudo muito diferente, né, meio esquisito. Nossa, gente, olha o René João, gente, cagado de medo, meu amigo, viu? Do Juan pegar ele aí, meu. Vamos, menino, vamos. Vocês hoje estão demorando demais. A Ferrari tá ansiosa. Tem isso que está, tem passageiro marcado para o aeroporto e você sabe que o trancelador é um inferno. Nossa, gente, que aí a pauta da Dona Vilma sofre no trânsito, meu amigo, é uma sofrência. O que que você tá fazendo aqui? Tô esperando. Não adianta dizer não, porque eu não abro mão de te dar uma carona. De morta? Isso mesmo. Nem morta. É, é a sua, né? É, é sinal de que a gente não se entende. Eu vou indo com... Eu tô com pressa. Gente, senhora, você dá o direito de viver uma aventura? Você? A minha moto, juro que eu tô sendo sincero. Só quero te dar uma carona. Será mesmo, gente? Eu acho que ele tá com as segundas intenções aí sim, gente. Negói de dar só a carona. Não sei não, hein? Raquel, tem um... Claro que sim. Se você me prometer, ela vai correr muito. Posso te ajudar. Você tá maluco? Eu bem que tenho que ser educada com você, mas olha o que você faz, você acaba me irritando. Isso não vai dar certo, nem agora, nem nunca. Chega! Eu não quero mais olhar na tua cara, a gente não tem nada. Não adianta insistir. Eu não quero... Meu Deus, gente, que essa Letícia se faz, se faz de difícil e acaba caindo nos encantos do Dom Juan, né? Meu Deus do céu. Leva pra casa. A minha? Pra sua. Porque eu deixo que você me acolhe. Não se preocupe, não tenho mais a minha nota. Vixe Maria, gente, que ele levou ela foi pro matadouro dele, viu? Meu Deus do céu, vai ser a próxima. Letícia, você não vai tirar o capacete. Você me trouxe pra sua casa. Achei que seria mais tranquilo. Pra sua casa. Parece que você acha que eu sou mais uma. Eu tô embora. Letícia. Letícia. Você não percebeu? Não entra mais mulher nenhuma na minha casa. Deixa gente pior que é mesmo, né, gente? O Dom Juan aí tá apaixonado bem pra Letícia. Vem lá, eu até tinha que trazer mulher na casa dele, ó. E por que não? Porque já faz algum tempo, se eu tenho uma mulher que me interessa, é você. Não sei se eu acredito, você diz isso pra todas. Eu não vou me pedir. Letícia. Sei que você não acredita em mim, mas eu já sei. Como eu posso te convencer? Você me diz o que fazer Que eu faço só pra te avisar Aê, gente, finalmente, né, gente? Que a Letícia mais queria, né? Lá no fundo, é isso aí, era o que ela mais queria, né? Que vestir aonde ir Não faça assim Não faça, não faça Meu Deus, tô nem vendo o strike Ou o direito autoral que pode vir aí, né? Meu Deus do céu.